Seja bem-vindo líder, sexta-feira vamos responder perguntas e hoje eu quero responder uma pergunta que chegou para mim através do WhatsApp, é esse aqui que está passando agora aqui e você pode também mandar suas perguntas lá ou você pode acessar a descrição desse vídeo onde tem meu e-mail, as redes sociais e você pode enviar suas perguntas Vamos lá a pergunta, a pergunta é a seguinte Não consegui fazer meu time chegar no resultado planejado e agora? Pô, essa é uma pergunta muito boa, até mesmo porque nós estamos chegando no final do ano e tudo que precisava ter sido feito, foi feito Essa semana a nossa empresa estava prestando um serviço numa multinacional justamente com o time de gerência e o CEO do site para fazer o novo planejamento de 2017 E veja bem, não é que não tinha planejamento para 2017, é reajustando o planejamento de 2017 Então vamos a pergunta que essa pessoa me mandou pelo WhatsApp Eu não consegui fazer meu time performar, o que eu faço? Primeira dica, eu quero trazer três sugestões Primeira sugestão, separe as ações que foram feitas Já acabou o projeto? Não chegou mesmo no resultado? Foi feito follow-up no meio do caminho? Foi ajustado as novas ações para o time? Sim, foi feito tudo isso, ok Separa quais são as ações que foram feitas? O que vai manter para o planejamento do ano seguinte? E o que você vai tirar dessas ações? E dentro disso tudo ainda você vai fazer um plus que é qual é o ajuste dessas ações? Talvez você vai ter que fazer uma melhoria em uma ou outra Segunda sugestão Reestruture o time e faça uma nova divisão de tarefas Esse é um momento muito bom para você entrar com alguns assessments E aí eu já falei em alguns vídeos para trás sobre o que é assessments Assessments são ferramentas onde você tira dados E você consegue descobrir qual é a melhor ação que esse colaborador pode ter Talvez ele seja um colaborador de início de projeto Talvez ele seja um executor de meio de projeto Talvez ele seja um de entrega, de conclusão de projeto E você vai fazer esses assessments Agora é a hora muito importante Você pode fazer assessment de auto eficácia Você pode fazer assessment de análise SWOT Você pode fazer um assessment Alpha Leader Tem aí N possibilidades Se você quiser saber mais Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo Eu quero saber mais sobre assessments, Junior E eu vou fazer um vídeo trazendo sugestões de assessments Que um coach pode conduzir você A extrair essa melhor versão dos seus colaboradores E das pessoas do seu time Terceira sugestão Aprenda com os seus erros e cresça Seja suficientemente capaz de ativar a sua voz sábia Para ela trazer todos os seus aprendizados com isso tudo Porque com certeza nesse exato momento A tua voz sabotadora está assim É, realmente você é um líder de M Você é um cara incompetente Você não prestou atenção no meio do caminho Você podia ter ajustado o curso disso tudo E você não fez E você realmente não é capaz Você não é digno de estar nesse cargo Você não é capaz de executar as funções desse cargo Enfim, a sua voz sabotadora Ela deve estar repetindo várias coisas na sua cabeça Eu convido você a fazer realmente uma análise da voz sábia Do que ela está te dizendo Que aprendizados ela te trouxe O que você vai fazer de diferente daqui pra frente Que tipo de capacitação você precisa ter Para ter melhores resultados ainda Ouça sua voz sábia De repente ela está dizendo para você assim Olha, manda uma pergunta para o Junior Manda aí no WhatsApp do Junior As suas dúvidas e questionamentos Manda um e-mail para o Junior Ele vai te ajudar a tirar essas dúvidas Talvez a sua voz sábia esteja falando isso para você Dê ouvidos a ela Tire aprendizados e cresça Essa é uma pergunta bastante profunda Eu não vou abrir a próxima pergunta Teve uma outra pergunta É assim Por que será que as pessoas São tão resistentes à mudança Quando elas são mais velhas Eu sou mais novo E eu sou o líder delas Essa é uma pergunta bastante importante Mas ela vai ficar para a semana que vem Porque esse vídeo já ficou longo demais Amanhã é sábado O dia de fazer vídeo de boné Eu peço para você deixar seus comentários aqui Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança Até mais